Hoje em dia, nós, homens gays, temos algumas liberdades, né? A gente pode casar, a gente pode adotar um filho, mas e como é que foi para gerações que vieram antes da gente? Assista agora o documentário Bailão. Depois do filme eu volto aqui para a gente bater um papo bem rapidinho. Até daqui a pouco e bom filme! Tchau! 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 A primeira vez que eu fui no cinema, que aconteceu alguma coisa comigo, foi no Cine Piratininga. E eu sentei lá, de repente eu percebi que sentou alguém do meu lado. Mas eu não me toquei, eu não estava ali para a caçarina, eu era novo. Quando eu percebi assim, alguém pegou aqui assim, eu senti uma mão pegar aqui assim. Mas eu dei um pé, porque o cara fugiu para um lado e eu fui para o outro. Não é que eu não esperei, que aquilo me agrediu. Não, não agrediu. É que eu não estava esperando, eu me assustei, estava distraído. Foi bom, porque aí eu comecei a perceber que não era eu sozinho, num mundo que tinha interesse por homem. Não fui eu a aberração da humanidade. E que sim existia um núcleo, mas era um núcleo tão escondido, tão escondido, que eu teria que procurar quem era. E aí E aí E aí O que é isso? O namoro começava com a perna. Você encostava a perna na pessoa e sentia que a pessoa queria. Bom, se encostou e não tirou, não se sentiu incomodado. Mas houve uma época em que o Lanterninha pegava você no flagra. Ele jogava a lanterna em cima de você e chamava a polícia. Música 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 Tudo que você faz que não é aceito por uma maioria, tudo que você se torna um rebelde, um insurgente, você não deixa de ter uma característica revolucionária. Porque naquele momento você também estava transformando, né? Você está mexendo com... você está derrubando barreiras. Não deixa de ser subversivo. A possibilidade na minha cabeça naquele momento de ter uma relação vivendo juntos, isso para mim não existia. Primeiro, que eu não conhecia. Homossexualismo para mim era uma aventura. O pessoal, quando ele saia na rua para encontrar alguém, ele saia para namorar. Ele queria encontrar alguém, precisava encontrar alguém. Porque a família ficava em cima. A sociedade em si, em total, ficava em cima de você. Você não podia falar que... Deus que me livre no emprego você se descoberta que era gay. Então, quando você encontrava alguém que você pudesse desabafar seu, seu comparsa, nossa, era um encontro assim muito bonito, né? Essa liberação, essa maior tolerância, para mim chegou tarde demais. Eu fui criado numa sociedade onde homossexual era ser criminoso, era ser pecaminoso, era uma coisa feia, uma coisa que não se encontra, uma coisa vergonhosa. Então, o meu desejo foi levado, o meu desejo, ele foi ensinado a se manifestar somente em situações ligadas à marginalidade. Noite, noite feminina, vocês não estaram? Dia é masculino, claro, luz, razão, precisão. Noite é feminino, escuro, obscuro, indefinido, marginal, né? Então, meu desejo foi educado para ser avivado em locais tipo barzinhos à noite, becos escuros, saunas. Os tipos de caras que me atraem são caras, assim, mais ou menos, que lembram esse ambiente, submundo, de coisa assim. Meu desejo é estar educado para isso. Como te diz, a liberação vem tarde demais para mim. Já não dá mais para me reeducar. Eu fui educado para ser marginal. Não dá para ser mocinho. Agora, com 66 anos, não dá para ser mocinho. Eu vou continuar sendo marginal. Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas vou usar Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido E frena a lua de mel O homem que frequenta aqui, o gay Bem comportado, bem arrumadinho Mas estou indo para um baile realmente Então, é aquela Estou indo para o bailão, vou bailar Entendeu? A gente fala ABC bailão Amigos bailam comigo Então eles vieram com os amigos dançar Vamos lá no bailão, no Fome Zero Vamos lá no desmanche Vamos no NSS Esse NSS desmanche Não pode ser Não tem porquê Só vai coroa Não, vai coroa Vai o jovem Vai a mocinha jovem Vem as mulheres Que é a que predomina mais O público masculino Então é mais maduro Ditadura na plana do vapor Muita repressão E a vida virou um grande desbunde Quer dizer, já que não posso mudar a sociedade Eu vou me mudar Eu vou me conhecer Vou me realizar Eu vou Sabe? Soltar a franga As roupas ficaram mais brilhantes Usar aqueles tamancões Né? Homens Cabelo comprido Festinhas Festas de arromba Surubas Então vamos fazer um grupo de homens Que gostem de homens No meio desse desbunde Deve ter um lugar para nós Se não vier a gente caça esse lugar A gente faz Então eu fui levado Pelo meu namorado da época A uma festa Nessa festa eu fiquei conhecendo um líder Que estava Tinha ideias de montar aqui no Brasil Um grupo de discussão homossexual E ele me convidou para uma reunião E aí A coisa começou a se estabelecer O grupo Somos de Libertação Homossexual E o Somos foi atingindo gigantismo Gigantismo Que nem mesmo a gente conseguia mais controlar Então aquilo mexeu demais Com a minha cabeça Tinha outra coisa Dentro do Somos Nós não separávamos Eu disse Sexo de amor Pode parecer ridículo Falar isso hoje Mas não separava Ao mesmo tempo Era amor Era amor e era sexo A gente podia trepar com 10 Por dia Mas nós amamos Os 10 que a gente trepou Esses grupos Tiveram pouco tempo de vida Uns dois anos E quando a AIDS chegou Ela pegou esses grupos Completamente desestruturados Uma comunidade homossexual De um lado Apavorada E sem ter A quem recorrer Ou o que fazer Acho que houve toda a volta Da Inicial Houve mesmo Da culpa Do Do pecado Do mal estar Do dedo em riste Tá vendo? Quem mandou? Tinha isso Quem mandou você sair E fazer um sexo Que não é considerado O natural O aceito Eu sinto muito A perda deles O Heitor Ele faleceu Em janeiro De 96 Quando foi Acho que em março Ou abril O coquetel Já estava sendo Já disponibilizado Ele era um menino Muito inteligente Muito vivo Muito consciente Ele e outros Como o Zezé O Reinaldo O Paulo O Reginaldo Às vezes Eu fico imaginando Como é que eles Se sentiriam hoje Vendo as paradas Que tem acontecido Foram sonhos Foram sonhos Também Que eles ajudaram A construir Coisas Que a gente Conversava sobre isso Naquela época Era apenas um sonho A gente achava Isso assim Impossível E de repente Quando a A coisa se concretiza Quando esse sonho Começa a se tornar Realidade Eles não estão aqui Para desfrutar disso Eu acho Acho isso Uma sacanagem Muito grande A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Eu vivo a vida, a vida inteira A descobrir o que é o amor Leve pulsar do sol a me queimar Não penso ter a vida inteira Para guiar meu coração Sei que a vida é passageira E o amor que eu tenho não Quero ofertar a minha outra face Adoro Deixa eu sonhar Ah, cara, esses homens dançando, se divertindo, finalmente tendo a liberdade para poderem ser quem realmente são Que orgulho da galera que abriu esse espaço Que foram contra tudo e contra todos e conseguiram criar um local seguro, saudável, onde os gays podiam se encontrar, se reconhecer e perceber que eles não eram nenhuma aberração da sociedade, sabe? Hoje em dia a gente pode casar, a gente pode adotar filhos É claro que ainda tem muita homofobia em praticamente todos os lugares, né? Mas as gerações anteriores viveram uma realidade Que eles não tinham nenhum casal gay, assim, para olhar e falar Ah, então eu posso ser normal, posso ter um relacionamento Encontrar um grande amor e viver o tal do felizes para sempre E mesmo hoje em dia ainda, né? Com todas as liberdades que a gente já conquistou Ainda assim existem muitas formas diferentes das pessoas viverem a sua sexualidade, né? Falando de homem gay, né? E das dificuldades de aceitar a sua própria sexualidade Se você já teve alguma experiência com aplicativo de relacionamento de gays Ou se você já frequentou algum lugar de pegação gay Você sabe do que eu estou falando, né? Existe homem que vai lá, que consegue ter um relacionamento naquele momento, né? Sexo, beija, abraço, transa Mas no cotidiano, publicamente, é hétero Só vai se relacionar com mulheres E usa o relacionamento com outros homens só como uma aventura E não como uma coisa realmente séria É só uma distração para o prazer É só uma pequena distração É só uma pequena diversão Existem alguns homens ainda com mais dificuldade com a sua própria sexualidade Que você marca um encontro, né? Um encontro casual E o cara fala que topa sexo, mas que não beija Ele quer transar, mas ele não beija outro homem Ele diz Tá bom, tudo bem Cada um vai ter a sua própria limitação, né? Mas não é curioso isso? Né? E se quiser ir um pouco mais fundo, né? Já viver experiências, pessoalmente De estar num rolê, numa situação Em que tem um cara que só quer olhar Ele não tem coragem nem de tocar num outro homem Ele só quer ficar olhando Alguma coisa Mas ele não tem a coragem de tocar num outro homem E isso eu estou falando de hoje em dia, sabe? Nos últimos anos Que as coisas estão muito mais avançadas Que tem muito mais liberdade para a sexualidade Você imagina o pessoal da geração desse filme A galera de 40, 50 anos agora Como é que foi para eles viver isso? Outro dia eu esbarrei com um coroa aqui em Piúma Eu moro numa cidade pequena No sul do Espírito Santo Que tem 22 mil habitantes Então é tudo muito pequena As pessoas são muito mais conservadoras E eu esbarrei com um coroa Que deve ter os seus 70 anos Ou um pouco mais E ele é um artista de rua Ele pinta nos azulejos E a gente começou a trocar uma ideia Conversar E aí eu fui perguntando algumas coisas E fui percebendo que talvez ele fosse gay E aí ele perguntou uma hora Você não sente saudade do Rio, não? Aí eu falei A menor saudade Não volta a morar em cidade grande A única saudade que eu sinto É de algumas liberdades que eu tinha E que aqui em Piúma eu não tenho De sair com o meu namorado Ou de fazer alguma coisa mais à vontade Aí ele fez assim Pois é Ele não conseguiu em nenhum momento Verbalizar que ele era gay Ou bissexual Ou que ele gosta de homens No momento em que ele chegou mais próximo disso Ele parou e disse Mais do que isso eu não consigo falar É isso, sabe? Ele foi criado e ele cresceu Numa sociedade, numa época Em que ele não podia viver a sexualidade dele Da forma como ele gostaria E aí hoje em dia Mesmo hoje em dia Com tudo mais fácil Ainda assim Ele não consegue sequer falar Como é que foi difícil, sabe? Para as gerações anteriores Vivendo em uma sociedade Que era ainda mais opressora Que você realmente não conseguia Viver nada da sua sexualidade Conversando com o diretor do filme Ele falou uma coisa que eu achei genial Sobre a ancestralidade Se no movimento negro As pessoas negras hoje em dia Olham para os negros que foram escravizados E olham para a África Para enxergar a sua própria ancestralidade Para quem a gente olha Quando a gente quer falar Da nossa ancestralidade De alguma forma Em relação à sexualidade Não é a nossa família Não são nossos pais E nossas mães Porque eles não passaram Necessariamente por isso Por essas questões De sexualidade Que a gente passa A nossa ancestralidade Está na geração LGBT anterior E na geração LGBT anterior dessa Eles são nossos ancestrais A nossa existência hoje E a forma como a gente ocupa a sociedade Em sendo LGBT É graças a esse histórico Dessa ancestralidade LGBT Que a gente tem Então se a gente hoje em dia Tem alguma liberdade E a gente tem algumas Foi graças a essas gerações anteriores Que sofreram muito mais opressões E que conseguiram cavar Alguns pequenos espaços Estou falando isso porque Eu mesmo, quando costumava Bater papo com algum cara mais velho Trocando ideia sobre sexualidade De como se comportar na sociedade Eu nunca dava muito ouvido Para eles Porque eu falava o seguinte Você saiu do armário Com 40, 50 anos Você está querendo me ensinar o quê? Eu ia me assumir para os meus pais Quando eu tinha 14 anos Pois é Todo mundo tem o direito De melhorar na vida Não é? Inclusive Joe Então, hoje em dia Graças a já Eu sento para conversar Com os caras mais velhos E a única coisa que eu faço É ouvir Me conta a sua história Como é que foi para você? É muito bom a gente poder Conhecer a nossa ancestralidade De uma forma ou de outra Saber como é que foi o caminho Para chegar até aqui E nesse sentido O documentário me deixa Com dois pensamentos Que eu levo para casa Um é Cada vez mais Eu sinto a necessidade De honrar E agradecer A esses LGBTs Que vieram antes da gente Eles abriram um caminho Muito importante E dois Se a gente hoje em dia Está vivendo uma realidade Que é muito mais fácil Porque já abriram um caminho Para a gente Eu me sinto um pouco Na obrigação De também facilitar o caminho Para os próximos Que estão por vir Se meu pai E minha mãe E minha família Não está lutando Para transformar a sociedade Num lugar melhor Para eu Que sou LGBT Poder viver Eu vou fazer isso Pelos pequenos LGBTs Que estão por vir É isso que eu posso fazer Sabe? Como um bom cuidador Se a gente está falando De ancestralidade Os que vão vir depois de mim Não são necessariamente Os meus filhos Mas são os LGBTs Adolescentes Crianças E você? Qual reflexão Que você tira desse filme E leva para casa? Coloca aqui nos comentários Conta um pouco Da sua história para a gente Bom, para quem não me conhece Muito prazer Eu sou o Vitor Esse aqui É o canal de filmes LGBTs Do Kinobox Para conhecer nossos outros canais É só você clicar aqui Na descrição desse vídeo E se você gostou Do documentário Que a gente acabou de assistir Eu vou deixar aqui na lateral Outras duas sugestões Especiais para você Aqui no Kinobox A gente publica filmes LGBTs Toda semana Sempre uma história curtinha Para você se emocionar E se divertir Bem-vindo ao Kinobox Kinobox Vamos lá.